Olá pessoal olha só que coisa linda começando o vídeo aqui apresentando a vocês essas belezinha aqui já tá aparecendo aqui na nossa horta olha só que maravilha hoje o nosso vídeo vai ser sobre isso exatamente vamos estar fazendo passeio aqui na horta e fazendo uma colheita né colhendo de tudo um pouquinho para mostrar a vocês o que tem tido aqui na nossa horta tem bastante coisa gente eu vou estar apresentando a vocês uma a uma cada coisinha que tem aqui na horta tá bom espero que vocês gostem vai deixando um like aí para fortalecer e vamos a continuidade aqui ao nosso trabalho desde já apresentando a vocês a nossa plantação de pepino é isso mesmo olha só o tamanho dessas folhas do pepino gente gigante bem grande bem saudáveis ó coisa linda fiz esse pergolado aqui olha para o pepino está subindo e ele já está fazendo o trabalho dele já está subindo já está tomando todo o pergolado e também já está produzindo pepinos olha que pepino lindo olha aqui outro pepino lindo olha aqui olha só o tamanho desse pepino e aqui outro e tem mais bastante pepinos por aqui tem bastante não é só esses quatro não é isso vamos estar colhendo dois desses pepinos vamos estar colhendo dois desses pepinos olha só como já estão lindos e tem bastante pepinos ali também olha ali outro pepino tem mais pepino vai encher de pepino tem pepino de mais coisa boa 100% natural delícia em sem nenhum tipo de agrotóxico orgânico e tá nessa saúde toda coisa boa em olha o tamanho das folhas desse pepino orgânico e nessa saúde em bom demais né mesmo e agora com o auxílio do meu esposo vamos estar iniciando a colheita vamos estar recolhendo alguns desses pepino porque quanto mais tira mais pepino vai ter senão ele vai ficar gastando energia para desenvolver apenas um pepino então é crescendo e tirando que vai ter muito mais pepinos e é isso aí ó retiramos três aqui olha só coisa mais linda desses pepinos gente muito grande bom demais não é mesmo agora vamos estar dando continuidade vou apresentar o restante da horta para vocês próxima parada aqui está o nosso canteirinho de cheiro verde temos aqui salsinha e cebolinha quem que gosta desses temperinhos gente uma salada bom demais vamos estar fazendo aqui colhendo alguns desses temperinhos também para fazer uma salada maravilhosa aqui não pode faltar né cheirinho verde é bom demais estamos temos também aqui outras coisas como coentro e o hortelã também na nossa horta eu vou estar mostrando vocês ao decorrer do vídeo olha só que saúde gente bem verdinho bem verdinho mesmo a tonalidade da cor dessas folhas o cheirinho então tá uma maravilha olha isso quem é que gosta quem não gosta na verdade né de um cheirinho verde uma salsinha um coentro são poucas pessoas que não gostam eu particularmente gosto muito e vou estar recolhendo aqui algumas dessas folhinhas eu vou recolhendo apenas as folhinhas que eu pretendo que elas venham das sementes tá bom então vamos estar dando continuidade vamos lá próxima etapa tomate olha só que coisa mais linda esses tomates que temos aqui olha isso temos os tomates redondinhos também temos os tomates mais compridinho e no pé apenas restou os verdes porque eu já fiz a primeira colheita já retirei todos que já estavam maduros e aqui estão para fazer a nossa salada olha isso que saúde tudo orgânico e tá nessa saúde bom demais não é mesmo agora vamos passar para a próxima etapa ainda temos aqui olha isso prontinho agora vou estar mostrando vocês um pouquinho dos quiabos que já estão apresentando algumas flores porém eu tenho castigado por isso que tá com essas folhas mais murchinha gente tá um pouco murchinho olha só mais um cadeirinho de cheiro verde cebolinha salsinha que não pode faltar que é bom demais e em seguida vamos ver um pouquinho do que olha isso como tá bem verdinho essas folhinhas olha aqui a rúcula quem gosta de rúcula são poucas pessoas né porque a rúcula tem um saborzinho bem forte meio ardido são poucas pessoas que gostam eu gosto muito aqui temos mostarda olha isso gente essa mostarda tá com problema que ela tá misturada com couve chinesa e é difícil alguém identificar quem é mostarda e couve chinesa eu sei mas tem todo mundo que vai chegar aqui vai saber qual é a couve chinesa então vai dar problema para fazer essa colheita aqui temos as sementes que no final vou dar um trelezinho do próximo vídeo que teremos aqui no canal a respeito das todas as sementes das hortaliças olha só que maravilha como está aqui as nossas mostarda e couve chinesa e ali os coitados dos quiabos que estão murchos já já irei dar uma molhada para ele dar uma ressuscitada e eu estar mostrando eles para você tá bom olha só como está lindo esses alfaces gente aqui temos alguns pezinhos de alface roxo alface mirela e esse daqui tem um saborzinho diferenciado quem já provou sabe do que estou falando né olha só como está lindo esses alfaces americanas gente já fazendo a cabeça aqui ó bom demais hein temos que estão bem grandão aqui e aqui já estou colhendo algumas folhinhas também para fazer um cozido temos aqui rúcula para salada alface e temos a mostarda para fazer um cortadinho bom demais não é mesmo aqui também temos pimenta verde pimenta de cheiro para quem gosta de temperar a comida com a pimenta verde como eu não pode faltar né e aqui tem bastante olha só como estão lindas vou estar colhendo algumas e olha só essa aquela dali foi sofreu um ataque tá meio feinho olha só quem já viu o pezinho de batatinha gente aquela batatinha de mercado plantei uma aqui olha só como tá linda bonitinha não tá mesmo ali temos algumas raminhas de abóbora e olha voltando aqui os tomates olha só tem caixinhos verdinhos ainda se desenvolvendo tem algumas couve aqui de babado bem bonitinha e tem mais tomate tem bastante tomate aqui já se desenvolvendo aqui tem o próximo canteiro de mostarda e ao lado coentro segundo canteiro de coentro que já está na flor gente eu deixo tudo aqui florir eu não arranco os pezinhos vou retirando apenas as folhas para deixar florir porque no final eu recolho as sementes coloco para secar e guardo armazeno para plantar no próximo ano então eu vou estar falando sobre isso lá no finalzinho tá bom olha aqui acerola e olha só a plantação ali de feijão de corda que tá toda fechada aqui temos machixe abóbora e os quiapos que estão todos juntos agora vou estar dando uma pausa aqui na mostarda vou estar finalizando aqui a colheita vou colher mostarda para fazer o nosso cozido nosso almoço né vou estar colhendo aqui algumas coisas na horta para fazer o nosso almoço já pegamos pepino já pegamos tomate agora vou estar colhendo a mostarda alguns cheiros verdes alguns temperinhos vamos estar colhendo aqui tudinho colocando essa vasilha para levar para casa para fazer o nosso almoço tá olha isso como tá linda essas folhas de mostarda gente um cheirinho muito bom eu gosto muito dessas folhinhas refogadas é bom demais olha como estão lindas vou colhendo bastante aqui e assim que tiver uma boa quantidade como eu falei né o nosso vídeo hoje é um passeio na horta juntamente com uma colheita então vamos estar colhendo bastante coisa aqui na horta e no final vou estar mostrando cada coisinha que eu colhi no final vou estar colhendo quiabo que eu gosto muito cortadinho de quiabo bom demais olha quantas mostarda que ainda tem aqui bom demais em coisa boa olha isso gente aqui já tem algumas que já está apresentando flores e vamos deixar todas elas florir por isso que eu estou retirando apenas folhas só retiro apenas as folhas e os pezinhos vão ficando que todos vão florir para eu estar retirando guardando as sementes vou estar colhendo as sementes e armazenando agora queremos finalizar a colheita aqui das mostarda que eu acho que já está bom essa quantidade e vamos passar para outra fase vamos colher agora outras coisas vamos lá e aqui estão os nossos quiabos olha só como já estão lindos os nossos pezinhos de quiabo e machixe e só essas raminhas que estão embaixo são machixe tá olha só que flor linda que tem esse quiabo gente olha isso coisa mais linda e já tem quiabinhos ali já já iremos colher os quiabos e agora vamos colher outras coisas olha só a berinjela quem que gosta eu gosto muito de berinjela bom demais ali é um gelo tá tem berinjela tem gelo tem nituno um pouquinho e os nossos feijões que já já vai começar a ter feijão feijão de corda feijão a casa e aqui olha só temos machixe olha que maravilha gente eu peguei essa tesourinha para facilitar porque eu estou com apenas uma mão como estou gravando fica um pouco difícil se eu puxar vai quebrar as lamas então vai dar ruim então é melhor cortar com a tesourinha colher no machixe para adicionar no nosso cozido ao shadow onde está aqui traquinando vamos fazer um cortadinho de legumes cozido cortadinho refogado e estamos catando aqui colhendo as coisas os itens que iremos utilizar no nosso cortadinho tá machixe aqui tem bastante machixe o pezinho é novo não tem muito porém isso porque ela vai outro milhante passando ali ó e aqui entre o quiabo nasceu um milhete e eu deixei ali para dar semente tem bastante sementinha já no pendãozinho dele e vamos continuar a colher os nossos machixe ó aqui outro não tem muito como falei porque tá começando a dar agora mas já dá para recolher alguns machixizinhos olha aqui outro vamos procurar para ver se tem mais por aqui vamos pegar aquele outro tem um pequenininho ali mas tá muito pequenininho então vamos deixar ele crescer para a próxima colheita ó já tem alguns aqui seis bora ver se tem mais o giló já tá querendo sair florzinhas olha isso como tá lindo o feijão hein prontinho acho que não vai ter mais não será que tem mais acho que não olha só como já tá aqui o milhete ó com bastante florzinhas e aqui os nossos quiabes olha só como tá linda a nossa hortinha tá bonitinho demais ali tem outras coisas plantadas e agora vamos estar dando continuidade a nossa colheita olha só agora vamos estar recolhendo algumas pimentas para fazer um temperinho olha aqui tem pimentas essa daqui ela sofreu um ataque ela tá meio amarelada mas olha aqui outra olha que pimentas lindas são pimentas de cheiro pimenta não arde gente são pimentas que apenas dá sabor e cheiro as comidas elas servem para tempero e eu gosto muito dessa pimenta olha isso coisa mais linda falei e agora vamos escolher uma outra coisinha olha só gente que quiabos é isso mesmo vamos estar colhendo alguns quiabos já peguei outro recipiente que ele já estava cheio agora vamos estar colhendo alguns quiabos as vezes que eu estou se ali para baixo é para secar e fazer sementes e aqui estão nossos quiabinhos que já está produzindo alguns quiabos já dá para colher alguns quiabinhos para fazer um cortadinho que é uma delícia olha só coisa mais linda como tá bonitinho então esses estão pequenininhos mas para cá tem bastante quiabinho olha aqui ainda não estão precisando de uma chuva né aqui tem faltado bastante nessa questão mas a gente vai dando jeito né vai improvisando fazendo aí uma cobertura olha só como está lindo os nossos quiabos já colhidos aqui alguns e vou dar continuidade colhendo mais alguns que tem por aqui gente tem de tudo um pouquinho né cada aluguel foi plantando uma coisa e olha só o resultado hum coisa boa saladinha rúcula alface cheiro verde quiabo machixe pimenta verde e mostarda tudo que colhemos está aqui faltando só alguns né o pepino ficou lá para casa que eu já deixei lá e o tomate também já deixei em casa né que eu fui buscar outro recipiente e agora vamos dar continuidade ao nosso passeio aqui pela horta e eu vou mostrar umas flores que estão a coisa mais linda aqui na horta e olha só como está linda as nossas futuras sementinhas as flores da couve chinesa e da mostarda que aqui estão todas amarelinhas e futuramente teremos sementes olha isso já tem bastante vagens aqui para produzir nossas sementes pois todas as sementes que plantamos aqui na horta são produzidas aqui mesmo são 100% orgânicas naturais sem nenhum tipo de agrotóxico olha que coisa mais linda gente já tem um vídeo sobre esse conteúdo aí sobre esse tema no canal vou estar deixando o cardzinho aí em cima para quem tiver interesse é um vídeo bem interessante de armazenamento de sementes de hortaliças em garrafas pets é isso mesmo e para finalizar o vídeo eu não poderei esquecer da nossa roça de feijão olha só como está linda gente bom demais não é mesmo tem milho tem feijão e está tudo a coisa mais linda tudo já na flor e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do vídeo se você ainda não é inscrito se inscreva deixa o like compartilha com seus amigos eu sou Lucia aguarde até o próximo vídeo um forte abraço que Deus abençoe a todos e euffen vocês eu não sei eu não sei que Deus abençoe eu muito eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei eu a foste eu não sei eu não sei eu não sei Legenda Adriana Zanotto